Você está fazendo aí os móveis da sua casa, quer aproveitar cada cantinho, quer colocar uma estante como essa para guardar seus objetos pessoais, você quer um armário lindo, com detalhe, personalize, como essa machetaria, quem é que faz? Pensa, marcenaria, não é? T&M é o que eles estão te trazendo, 25 anos de experiência, é isso? 25 anos do mercado e de bom atendimento, isso é o que é importante. E olha, aqui a gente está mostrando o dormitório de uma cliente aqui da T&M, olha o detalhe de um aproveitamento de espaço para uma sapateira como essa, muito legal o trabalho. Para você que está vendo aí, que está vendo a qualidade que a T&M desenvolve, eles fazem os projetos, e eu quero mostrar o outro ambiente que realmente vocês fizeram, eu falei que fez milagre, né? Porque para um apartamento como esse, exato, você vê que cabe bastante coisa. Bom, você está vendo o armário agora que tem a combinação do vidro com a madeira por trás, para não ficar aquele opaco, que dá um aspecto às vezes um pouco estranho, né? E para não ficar também transparente, né? Para esclarecer as cores da roupa por trás do armário. Olha como está bonito, olha como está alegre um ambiente como esse, a T&M que desenvolveu. Bom, vocês fazem lojas, fazem escritórios. Fazemos cozinhas, né? Nós vamos mostrar as cozinhas também nessa filmagem. Olha só que legal, aqui praticamente são três camas nesse ambiente, Renan. Isso, porque ela tem os filhos, né? Tem o ambiente para receber convidados, então ela pediu três camas. Nesse espaço a gente teve que achar três camas, foi aí que nós faltamos. Achou e desenvolveu de uma forma muito legal. É T&M, eu quero que você veja agora a imagem da cozinha, que a T&M também desenvolve para você. Então para você que está fazendo pesquisa, dando uma olhada aí no mercado, você sabe que a marcenaria faz um trabalho diferente. Personaliza, senta com você e conversa do jeito que você imagina. Artesanal. Exatamente. Machetaria, revestimento em módulo, palmafim, o que você imagina, você consegue. O preço, metro quadrado? R$ 350,00 e a promoção do Shop Tour é que isso a gente faz em cinco vezes sem juros. Agora liga agora, é de segunda a sexta das oito às dezoito, sábado das oito às quatorze. O endereço, você tem dois endereços. A rua Manuel Aquilino dos Santos, 315, telefone 39845483, não é isso? Isso, e 39810312. Não perca tempo, T&M, marcenaria, 25 anos, vai fazer aqueles móveis personalizados para você. Nós vamos até lá.